Você é um dos mais de 57 milhões de brasileiros que sofrem de asma, bronquite, rinite ou de algum outro tipo de alergia respiratória? Pois esse é o principal culpado, o ácaro. A gente não o vê porque ele é microscópico, mas ele está por toda a parte. No carpete, no sofá, no seu travesseiro, só no colchão onde você passa um terço da sua vida, existem milhões deles. Mas calma, tem um jeito muito fácil de eliminar ácaros, fungos e bactérias. Steriler é o aparelho mais eficaz no combate às causas das alergias. Não ioniza o ar e mantém as condições naturais de temperatura e umidade do ambiente. E sabe o que mais? Steriler passou por rigorosos testes em laboratórios conceituados no mundo todo. Só para citar alguns, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o Centro Nacional de Pesquisa de Bens Culturais no Japão e o Instituto Pasteur na França. E ainda é o único que atingiu os padrões de esterilização do ar da NASA. Com toda essa eficiência, o ácaro não tem chance. Aliás, você sabia que ele é um aracnídeo? Se alimenta principalmente de pele humana. E cada grama de pó da sua casa pode conter até 5 mil deles. Outro dado alarmante. A cada 6 anos, em média, 10% do peso do seu travesseiro é composto por ácaros, fezes de ácaros e restos de pele humana. Steriler, o verdadeiro ar puro para a sua família. O** 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 A CIDADE NO BRASIL